Olá, salve todo o público e espectadores do Congresso Paraguai de Linguística Aplicada. Eu me chamo Ingrid Cavacante de Lima Minas, sou estudante de graduação do curso de Letras Língua e Literatura Inglesa da Universidade Federal do Amazonas e estou aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre a pesquisa desenvolvida no ano de 2023 a 2024 por mim e pela professora Vanessa de Salles Marrocha, doutora da Universidade Federal do Amazonas e minha orientadora. Na continuação, eu apresento um pouco mais sobre o projeto. Algumas perguntas norteadoras que geraram o interesse de investigação nos foram Será que a inteligência especial pode produzir textos 100% inglês para que eu possa praticar minha habilidade de leitura? Bom, a gente sabe que hoje em dia na internet tem uma infinidade de textos em inglês para a gente praticar, só que muitas vezes eles fogem do nosso interesse ou não são voltados para aquilo que de fato está inserido no nosso contexto, na nossa realidade. Então, ter textos que me interessem, eu como também estudante de língua inglesa, é fundamental para que eu pratique a minha habilidade, essa habilidade voltada para o inglês. Eu como estudante de língua inglesa posso falar que muitas vezes a habilidade de escrita na língua inglesa é muito negligenciada. A gente está acostumado a escrever digitalmente, virtualmente, só que na maioria das vezes a nossa língua é materna e nem sempre é praticando realmente o idioma. Então, ter essa prática digitalmente de fato me faria melhorar nesse quesito. Outra pergunta pertinente era, eu conseguiria ter uma conversa totalmente em inglês com essa nova inteligência artificial? É bom ressaltar que o chat de APT em si, ele foi lançado no fim de 2022, então em 2023 ele era algo muito recente ainda, que muitas pessoas até mesmo tinham medo de usar, porque pensavam que poderia roubar dados e coisas assim. Então, eu também me perguntava se essa inteligência artificial poderia corrigir meus erros de escrita, que eu sei que já que é uma habilidade, por exemplo, que eu negligencio, eu como estudante de inglês negligencio, então que ao mesmo tempo que eu estivesse praticando ela, que essa ia pudesse me ajudar a ver onde eu estava errando e onde eu podia melhorar. E também como eu gostaria de aprender, já que, como eu disse, ter um aprendizado personalizado faz sim toda a diferença na hora de aprendermos algo. Conforme visto por Guimarães, Weldson e Rosa Grazielli, a principal dificuldade enfrentada com o aprendizado de uma nova língua é na parte justamente da escrita e da leitura. Então, também há outra citação aqui, em que o aluno deve ser responsável por seu próprio aprendizado, ou seja, quando o aluno ele é o objeto central, ou seja, ele é o protagonista da sua própria aprendizagem, ele sabe que aquilo depende dele, então ele se interessa muito mais. E na maioria das vezes, o aprender o idioma, o idioma é sacrificoso, é doloroso e muitas vezes e solitário. Então, você ter algo 100% para você, algo personalizado 100% para você, ou que, de fato, só traga assuntos que lhe interessam, faz total diferença na hora de aprender algo. Então, nesse contexto, foi aplicado comandos, solicitado atividades, sugestão de textos, exercícios de interpretação, tanto com questões objetivas e subjetivas, a análise de escrita de parágrafos, perguntas sobre o vocabulário, compreensão de texto, entre outros, para poder entender como, de fato, essa inteligência poderia auxiliar nessas habilidades. Então, Chang, ele discute a importância da habilidade de leitura no aprendizado. Como disse, é algo muito importante para aumentar a nossa compreensão, a fluência e a apreensão de vocabulários. Ele diz, dizia também, diz, na verdade, nessa, na mesma pesquisa, que a prática da leitura contínua, na contexto de aliadas, melhora significativamente também as habilidades de compreensão dos estudantes. Essencialmente, na hora de desenvolver essa autonomia e a confiança no idioma. Então, a gente entende, durante a própria graduação, que para ler, a gente precisa, para escrever, na verdade, a gente precisa ler e para poder falar melhor, a gente precisa ouvir. Então, praticar essas habilidades melhora significativamente, justamente no desenvolvimento, na produção delas, na escrita. Então, fazer elas de forma contínua faz melhorar. A gente ter o contato com o idioma, ter algo lá disponibilizado para a gente o dia inteiro, faz total diferença na hora desse aprendizado. Quando a gente, de fato, começou a ter uma conversa, uma relação com o chat de EPT, a gente teve como resultados, textos em língua inglesa de diferentes assuntos, atividades de interpretação e compreensão, como eu disse, com questões objetivas e subjetivas, a sugestão de exercícios da prática de escrita, onde realmente você tinha que escrever, pensar e analisar o que você estava escrevendo. O chat de EPT também apresentou uma análise de parágrafo, e ele, ao mesmo tempo, trazia sugestões na melhora da escrita com conectivos e também com a ampliação de vocabulários e uma resposta imediada do conteúdo. Aqui também eu trouxe alguns resultados das pesquisas, como aqui nesse primeiro exemplo da esquerda, eu pedi um texto sobre o tempo e questões objetivas de interpretação. Então, ele me forneceu um texto realmente sobre o tempo. Então, às vezes, por exemplo, se o vocabulário estava muito avançado, eu pedia com o vocabulário mais fácil para poder ajustar, no caso de alunos que estão de nível, por exemplo, intermediário ou avançado, a gente poderia fazer esses ajustes. O chat também oferecia ajustes, como caso o texto fosse muito longo, eu pedisse um texto curto, ele fazia essa observação, essa alteração e me trazia um feedback imediato disso. Aqui na minha direita foi escrito um parágrafo, então o chat analisou ele gramaticalmente e mostrou como que eu poderia melhorar ele, como eu poderia escrever ele melhor. E deu detalhes embaixo, eu não trouxe o print, mas deu detalhes embaixo de como poderia ter feito isso. Então, como em considerações finais, a gente apontou que os resultados mostram que o chat EPT tem sim possíveis competências para melhorar a aprendizagem de inglês no quesito leitura e escrita. Ele oferece exercícios diferenciados e de acordo com a preferência dos alunos. Então, eu pedia, por exemplo, um texto sobre cultura pop, ele me trazia um texto, por exemplo, de um artista que eu gostava, ele também trazia para mim. Deu dicas e soluções rápidas. O único ponto nesse quesito é que é necessário uma conexão com a internet, que seja de uma qualidade boa. Ele também sugeriu melhorias na escrita de parágrafos textuais, como eu mostrei no print anterior. Mas, como tudo traz, o chat também trouxe desafios, como a repetição de exercícios, a falta de compreensão quando solicitado, algumas questões de cunho gramatical, então, é necessário, na verdade, uma riqueza de detalhes na hora de solicitar algo do chat. E até mesmo na própria interface do chat, mostra que ele pode apresentar erros, então, é necessário ter uma segunda via, ou seja, pesquisar fora a parte sobre aquele conteúdo para ver se, de fato, ele está correto ou não. Esses foram os principais desafios encontrados pelo chat. Aqui tem as nossas referências e eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui. Muito obrigada!